Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu vou responder a seguinte pergunta. Por que nós apostamos ou jogamos na Mega Sena se a probabilidade de ganhar é muito baixa? Acompanhe com a gente! Os indivíduos podem exibir um comportamento paradoxal. Nós apostamos na compra de um bilhete de loteria ou jogamos na Mega Sena quando isso se trata de uma atividade daqueles que são amantes do risco. Ao analisar as probabilidades as quais estão contra a gente, o que nós acabamos percebendo é que nós temos um Mugs Game. O que significa isso? Um jogo ou atividade fútil ou sem lucro econômico. Vamos olhar para o caso da Mega Sena. Se nós fizermos um jogo, a probabilidade de acertarmos a seis dezenas é um em quase 50 milhões. Ou seja, uma probabilidade praticamente nula quando nós olhamos para a fórmula que está aparecendo aqui para vocês. Um em cada 50 milhões. É, por isso que a probabilidade é 0,000000. Se a probabilidade de ganhar na Mega Sena é 0,0000002, ou seja, praticamente nula, por que diabos nós jogamos na loteria, nós jogamos na Mega Sena ou também fazemos jogos de azar? O que diz a teoria econômica sobre isso? Por que você joga na Mega Sena? Veja como o nosso comportamento é paradoxal. Se por um lado nós jogamos na Mega Sena ou na loteria e apresentamos um comportamento diamante ao risco, ao mesmo tempo nós contratamos seguros tendo uma posição de aversão ao risco. Em 1738, o matemático suíço Daniel Bernoulli fez as primeiras tentativas para tentar explicar as escolhas do consumidor sob condições de incerteza. Isto ficou conhecido como a teoria do valor esperado. Ou seja, nós consideramos a probabilidade de ocorrência e os potenciais resultados. Por exemplo, uma chance de 5% de ganhar R$ 2.000 nos dá um valor esperado de R$ 100. Em suma, essa teoria simples do Bernoulli nos diz que quando nós tomamos decisões sob condição de incerteza, o consumidor pondera a probabilidade de ocorrência de um evento, além do resultado potencial e também o número de vezes que esse evento pode acontecer. Bernoulli também constatou que os indivíduos são avessos ao risco. Ele nos dá um exemplo assim. Imagine que eu vou lhe dar R$ 80,00 com certeza e R$ 100,00 com uma probabilidade de você não receber este valor. Ou seja, você tem uma probabilidade de ganhar R$ 100,00. Ao passo que R$ 80,00 lhe é garantido. As pessoas preferem e acabam optando pelos R$ 80,00. Bernoulli também chegou a uma conclusão de que a partir da teoria do valor esperado, o dinheiro ou essa percepção de valor esperado dependia do nível de renda das pessoas. Mas afinal, o que eu estou querendo dizer para você? Eu estou querendo dizer o seguinte. Uma pessoa que tem uma renda, um patrimônio baixo, ou seja, uma pessoa pobre, ela, em geral, ela é mais avessa ao risco. Portanto, naquele meu exemplo, ela preferiria os R$ 80,00. Ao passo que uma pessoa que tem um patrimônio maior, ou seja, uma pessoa rica, ela prefere assumir mais risco, tendo um comportamento de amante ao risco. Dessa forma, o que eu estou querendo dizer para vocês é que as pessoas, na prática, podem ser amantes ou avessas ao risco. Em 1948, Milton Friedman e Leonard Savage desenvolveram uma teoria para explicar a utilidade dos indivíduos em função dos diferentes níveis de renda. A função de utilidade desenvolvida por Friedman e Savage considera o nível de renda do indivíduo. Vamos dar um exemplo. Imagine que eu saia de uma renda de R$ 1.000 e vá para R$ 10.000. Isso me proporciona um nível de satisfação muito alto, porque este valor é essencial para a garantia das minhas necessidades básicas. Portanto, eu tenho um nível de utilidade muito maior quando eu tenho um incremento de renda para R$ 10.000 do que quando essa minha renda aumenta para R$ 30.000 ou R$ 50.000. Na prática, o que eu estou falando para você é o que você já viu aqui no canal. Eu estou falando da ideia de utilidade marginal decrescente. No entanto, as teorias desenvolvidas por Bernoulli, Friedman e Savage não conseguiam explicar a totalidade do nosso comportamento humano. Por isso que surge a teoria da perspectiva ou a teoria do prospecto. Ocasião em que nós juntamos a teoria do comportamento do consumidor, juntando economia e finanças, com psicologia para entender o nosso comportamento. Desenvolvida por Daniel Kahneman e Emos Tversky, a teoria da perspectiva considera que as pessoas tomam as suas decisões a partir de um referencial, ou seja, a partir de um ponto de referência. Para um determinado nível de renda, nós somos muito mais avessos ao risco. O que isso significa? Que num determinado momento do nosso nível de renda, nós temos um apego muito maior aos nossos bens. Ou seja, você tem muito mais medo de perder a sua casa, de perder o seu carro. Desta forma, você usa um comportamento de aversão ao risco, motivo pelo qual você faz um seguro da sua casa, um seguro do seu carro. Na prática, o que eu estou querendo dizer para vocês é que as pessoas, quando possuem aversão à perda, ela na realidade está tendo uma aversão à desposse. Outro aspecto da teoria desenvolvida por Kahneman e Tversky, consideram a ideia daquilo que nós enquadramos na nossa mentalidade. Por exemplo, nós podemos nos esforçar para quantificar e determinar a probabilidade de ocorrência de um evento. Eu aqui mesmo falei para você qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena. 0,002, ou seja, quase nula. No entanto, a nossa mente se concentra na probabilidade de que este evento ainda é possível de se realizar. Você lembra aquelas chances meio malucas lá? Qual que era de um avião cair? É, qual que era? Você lembra? Da mesma forma, pode ter uma probabilidade muito baixa de um avião cair, de você ganhar na Mega Sena, ou até mesmo da sua casa pegar fogo. No entanto, a nossa mente se concentra na probabilidade ou na ocorrência de que esse evento é possível. No caso da Mega Sena, é difícil dizer o que significa um em quase 50 milhões de combinações possíveis. É por isso que pode ser racional se segurar contra a ocorrência de um evento muito pequeno e apostar contra a ocorrência de um evento que ainda tem uma probabilidade muito menor de acontecer. Em suma, pessoal, o que eu estou querendo dizer para vocês e o que a teoria econômica nos diz? Para maximizar a nossa utilidade, o que nós fazemos? Nós somos avessos ao risco quando nós temos uma chance de perder uma grande quantidade de dinheiro, mas com uma baixa probabilidade de ocorrência. E, por outro lado, nós somos amantes do risco quando o valor da aposta é muito baixa e mesmo que essa probabilidade seja menor ainda. Às vezes, é racional ser avesso ao risco quando a probabilidade de perda é muito alta. No entanto, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui é o seguinte, um dos princípios da teoria econômica é a racionalidade do consumidor. No entanto, isso acaba sendo colocado em xeque pela teoria do comportamento humano desenvolvida pelo Daniel Kahneman e Emos Tversky. Em suma, nós temos um papel em que a dor da perda é muito maior do que a alegria quando nós temos um ganho. Em síntese, a nossa mente se concentra em dizer que um evento é possível, mesmo que a probabilidade deste evento seja muito baixa, tal como ganhar na Mega Sena. Ou seja, nós ignoramos a teoria do valor esperado. Em alguns casos, agimos sem racionalidade humana. Isso aí, pessoal. Perceba que as nossas decisões nem sempre são racionais. Se você está interessado em economia, acompanhe aqui no canal com a gente. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto